Música de Abertura 10 coisas que mudaram o craft e ninguém sabia, galera Bom, pra quem não sabe, o Minecraft é um jogo de craftar as coisas Que é a nossa workbench e tudo mais, né? E, meu, muitos crafts ao longo da história do Minecraft foram mudando, sim, mudando de craft E, meu, muita gente não sabia, nem eu não sabia disso, tá ligado? Então, meu, eu vou mostrar aqui 10 coisas que vocês não sabiam, beleza? Bom, eu espero que vocês curtam, galera Esse vídeo demora muito pra ser gravado Porque, meu, tem que, mano, pesquisar, tudo e tudo mais Então, meu, se você quer mais vida, assim, tipo, de curiosidades, meu Deixa o seu like agora Porque, meu, muita gente também esquece de deixar o like, beleza? E, bom, já saiu um vídeo no canal hoje de Minecraft realista Então, mano, se você perdeu, vai aí no canal conferir e é nóis, demora, galerinha? Então é isso aí Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat também Que é nóis Belezinha, 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 belezinha Então é isso aí, deixa o like Tamo junto e fiquem com o vídeo aí Bom, galera, o nosso primeiro item é a nossa mesa de encantamento, né? A nossa querida mesa de encantamento Que, bom, todo mundo deve saber Mas, meu, quem nunca joga Minecraft Quem não sabe pra que serve a mesa de encantamento Ela serve mais ou menos pra quem encantar Pra que serve o encantamento no Minecraft? Serve pra você ficar mais forte Tipo, ter habilidades a mais, entendeu? E, meu, ela é muito, tipo, não difícil de ser craftado Mas, meu, ela é muito chatinha Por quê? Bom, o crafting dela é o seguinte Vamos baixar aqui Cadê o livrinho, 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 livrinho Livrinho, livrinho Aqui, livrinho, ó Livrinho Diamond Diamond E, opa, ô, meu Deus do céu, viu? Ô, meu Deus É só por book também, né? A cara é muito boa Book e obsidian Beleza Pegamos tudo que é necessário Bom, pra gente fazer uma mesa de encantamento É o seguinte, ó Você põe aqui E você faz uma mesa de encantamento Meu É fácil e, tipo assim Não é que é difícil É, meu, é chato de ser feito Tá ligado? Mas, bom Como que era o craft da mesa de trabalho? Bom, se você pegar aqui E trocar, ó Era assim, ó, galera O craft da mesa de trabalho, ó Olha isso daqui Como que era o craft da mesa de trabalho? Bom, era muito mais fácil, né, velho? Era muito mais fácil Então, meu Muita gente conseguia fazer, né? E tudo mais Meu Eu não sei qual que é melhor Tipo assim Se é mais difícil É mais difícil pra todos Se é mais fácil É mais fácil pra todos Entendeu? Então, meu Eu não sei qual que eu prefiro Comenta aí embaixo Eu prefiro com a obsidian Ou com a clube a estônimo Comenta aí embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês E comenta porquê, meu Tem uma cruz aqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O nosso segundo item, galera Que dá pra nós craftarmos De uma forma diferente Que foi mudada ao longo dos anos É o nosso ender chest, velho Sim, o nosso ender chest Bom, hoje em dia Ele se crafta assim, ó Tu 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 E coloca aqui no meio, né? E bom, pra que não sei Pra que serve o ender chest, meu? Se você guardar uma coisa nesse baú Só você vai conseguir ver, mano Só você Então, meu Cada pessoa que fabrica o ender chest Só ela pode ver o ender chest Entendeu? Então, é muito bom Pra, tipo, servidores multiplayer Pra séries e tudo mais, né? É um ótimo baú Mas, bom Como que ela iria ser craftada, galera? Ela iria ser craftada da seguinte maneira, ó Você vem aqui Pegar umas malerinhas, tá vendo? Ela iria ser craftada assim, ó Uou E aqui no meio Imagina, mano Ia ser muito fácil, mano Só matar um ender, mano E já era, mano Pronto, acabou Eu também não sei qual que era melhor, mano Se é com... Não sei, não sei, não sei Eu acho que com a outra é melhor Porque aí todo mundo tem Tem essas amostras e tudo mais, né? Então, é isso aí Bom, galera Você viu que a cerca Ela foi mudada? Bom Hoje em dia Ela é craftada assim, ó Tipo, na versão atual do Minecraft, ó Ela é craftada assim, ó Estão vendo que não tá indo aqui do ladinho? Por quê? Porque eu tô numa versão antiga do Minecraft E ela era craftada assim Olha como que a cerquinha era craftada, velho Meu Deus do céu, mano É, não muda muito, né? Porque, mano A madeira vai virar em stick mesmo Então, mano Não muda tanta coisa, tá ligado? Eu acho que é a mesma coisa Se for ver Se for contar Porque, ó Aqui vai dar seis sticks Por exemplo Vai dar seis, não vai? Bom, se você colocar aqui Não, vai dar um pouquinho Um pouquinho mais Ou é Ai, não lembro Mas eu não sei Acho que é a mesma coisa Não sei Bom, vocês sabiam que a bigorna Ela foi mudada o seu craft? Sabiam disso? Você acredita? Bom Hoje em dia Pra você craftar uma bigorna É não tão simples, né? Bom Digamos que é assim, né? É três blocos de arão E três Quatro blocos de E quatro ingotes, né? Mas, bom Antigamente Ela era assim, ó Que craftava Olha como que era Era muito mais área Que você necessitava, mano E, bom A bigorna serve pra muita coisa, né, mano? Serve pra muita coisa mesmo Eu acho que é um dos itens mais legais Do Minecraft Foi a bigorna, né, velho? Sei lá Sei lá E pra craftar o seu roper, galera Que é aquele Aquele funil do Minecraft Digamos assim Bom Você precisava fazer a seguinte coisa Você colocava Itens assim, ó Puh, 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 puh E você coloca um baú aqui, tá ligado? Você faz o seu roper Mas, bom Antigamente Se você fosse Querer fazer Não era assim, ó Em vez desses irons aqui Você tinha que colocar Esse daqui, ó Cobblestone E um baú no meio, mano Bom, era muito mais fácil Digamos assim Craftar, né, mano? Meu Sabe o que eu cheguei à conclusão Nesse vídeo, velho? Porque antigamente Era muito mais fácil Craftar as coisas do Minecraft E, meu Eu não sei se ficou mais legal Mais difícil Ou mais fácil Não sei Então, meu Eu vou querer saber de vocês Você acha que, mano Mais fácil é melhor Ou mais difícil é melhor Comenta aí embaixo Que eu quero muito saber Beleza? Então é isso aí, galerinha Essas aí foram as coisas Que eu vi que mudaram o Minecraft Então, meu Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Que é muito importante Pro vídeo E pro canal, beleza? Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat também Que é muito importante E é nóis, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau